Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Os aces mais brutais do CSGO CSGO.net, o melhor site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO O mês tá acabando, mas ainda dá tempo de você utilizar o cupom EXA E utilizando o cupom EXA, você concorre a 15 facas Uma faca, pra 15 pessoas diferentes que utilizarem o cupom EXA Tem Karambit Fade, tem Paracord Slaughter, tem M9 Doppler Então usa o cupom e preenche o formulário O link do site e do formulário para você participar do sorteio estão na descrição Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro 1337 e ganhe 100% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Mas cachorro, o que é um ace brutal? Ace brutal é aquele ace que acontece repentinamente, tá ligado? Muito rápido O round tá de boaça, tranquilo Acontecendo até que de forma meio lenta Nada o cara vai lá e arregaça, acaba com um round em poucos segundos Quando ninguém esperava Isso é um ace brutal Eu vou estar mostrando pra vocês aí os aces brutais Que na minha opinião, até agora, são os mais brutais que eu já vi no CSGO Rapaziada, só lembrando, tá? Que no canal Cachorro 1337 Se você gosta de CSGO, esse é o canal perfeito pra você Porque eu posto tudo sobre CS Literalmente tudo Skins, atualizações, especulações Tô postando bastante esses vídeos aí Sobre jogadas lendárias, sobre pro players lendários E eu tenho o sonho de bater o número de inscritos Se você puder se inscrever no canal, eu vou ficar muito, muito agradecido Mesmo não sabendo seu nome nem quem você é Mas se inscreve aí, de verdade Eu vou ficar feliz A vida retribui depois Me ajudem aí nessa Então vamos lá Os aces mais brutais Eu vou começar por um ace do Rain Ele, além de brutal, é plástico É bonito de se ver Uma partida que ele tem alguns anos aí Entre FaZe Clan e Cloud9 Olha o que ele fez Sim, você não quer fazer isso Mesmo eles estão indo direto e eles vão citar o Rain Oh, meu Deus Ele acabou citar quatro pessoas Em absolutamente nenhum tempo É o Daps alone, no outro lado Que performance absolutamente absurda Agora, se inscrever no outro lado O Daps está esperando E não tem um golpe Isso vai ser o aces mais ridículo Para quase... Mano, terminar com dois steps foi sacanagem Ops Opa Talvez o jogador de CS mais caro da história Hoje, na FaZe Aqui, ele jogava pela Mouse Sports E olha só Estava 15 a 14 para a equipe adversária Ou seja, se perdesse esse round, já era Ele vai lá e resolve dessa maneira Parece que o North disse que nós tivemos a receita Dois jogadores Nós conseguimos pegar o site B-Bomb de duas vezes Vamos voltar a isso Mas o Chris J vai jogar dentro com o Raps também Eles não se comunicaram, mas o Chris J vai olhar para o mid Aqui vem o golpe Essas duas últimas kills, nem ele entendeu o que aconteceu, cara Quando se fala sobre o maior AWP Ou o melhor AWP da história do CS GO Logo pensamos em Fallen QNS JW Mas eu quando assisti a CS GO Eu gostava muito de um cara que hoje já não joga mais Que é o Guardian Guardian, mano Pela FaZe Ele jogava muito Antes da FaZe Pela Navi Meu pai amado O gordão era f*** Olha o que ele fez aqui E aí Ele jogava o molotov O que é isso? É um desastre. Jax é de sua própria, e eles sabem exatamente onde ele está. Ele está tentando escapar, tentando reposicionar, para fazer isso um pouco difícil, mas ele vai ter mais dois kills mais antes de este round. E um deles está ficando em cima da água. Ele vai ser um genio. Ele está pegando o Masutra, e agora o pistola está fora. O que uma jogada de Jax, e ele ainda está batendo eles. Continuando... O que uma jogada! É o ace de Jax, eu nunca vi nada como ele! O Jax aqui, ele literalmente driblou todo mundo. Os adversários não sabiam onde ele estava. O cara foi um ninja. Cada hora parecia um lugar. O Nico, que hoje joga na G2, antes era da FaZe. E na época, a FaZe tinha o contratado da Mouse Sports. Isso aconteceu no início de 2017, e até então tinha sido a maior transação da história do CSGO. 100 mil dólares foi o valor que a FaZe pagou para tê-lo. Um dos motivos, esse clipe. Tem um monte de pistola. O Chris J! Oh, ele tinha tanta potência. Mas o RPK, ele vai ter 600. E o segundo vai acontecer com Denis também. A Mouse vai ser tornando eles. Muito, muito rápido. Oh, meu Deus! Nico! 3, 4! Oh, meu Deus! Eu não acredito! Shox, então, tem um pouco mais. O mole não vai tocar ele. E o que é que aconteceu? Deagl está na FI. E Shox vai entrar na FI. Nico! É na FI. Se você achou que o Denis foi da hora, esse do do Pree, eu, de verdade, acho mais legal. Sério. Esse do Device no auge das Trades, quando o Dinamarquês dominava um cenário, não tem o que falar. É muito louco. Vem de volta para a Vitality, procurando chegar bem rápido no meio, para desligar por um oceano de fogo em frente deles. Mas eles têm um três-mães em cima desse lado. O Device, que teve um jogo muito difícil, o Flash, ele vai ter esse golpe. E ele tem que sentir um pouco, indo para o meio do meio do meio, para desligar o Alex, e agora eles põem... Oh! Oh! Ele vai ser louco! Ele toma todo um, de nada, para as AWPAs! Tá faltando um brasileiro, né? Falenzão, o professor, na época que jogava pela MIBR. Esse clipe já apareceu no canal, eu acho que em uns outros três vídeos. Tenho certeza. Mas vale a pena ver de novo. não importa o quão pouco investido, provavelmente, um três por dois, um cinco por dois, cada vez mais, ainda ganhável. Fallen precisa do ace, ele tem dois. Oh! Oh! Come on, Fallen! Yeah! O sangue está voando agora! Fallen, outro! Oh! Ele ganha! O ace por Fallen! Meu Deus! MIBR! Mais um brasileiro. Esse code zero não podia faltar. Vamos lá na direita. O Junior realmente jogou na FURIA ou foi um deliro coletivo? Mas ele está no vídeo por conta desse acezaço contra Liquid. Infelizmente, o Moose com a missa. O Grimm joga wide com o MAC-10 também. O Shake está jogando baixo no Ammo e ele está full blind. Entrida longa em A. Junior, forçado por o Molotov. Um bom gol para o Twist, mas há tantos mais. Junior, up for the toss, up for the triple, e agora ele está sendo dividido por o Cat e o Long. Junior com o Moose. Uau! Que monstroso de Junior. Esse é um clássico, que também já apareceu em outros vídeos do canal. Muito antigo. Rap, pela Envias. Eles não estão pressionando esta vez. Eles estão tomando o seu tempo, esperando encontrar alguém pique no lado da Envias. E, bem, isso é o que acontece quando você vai ao redor. A Envias. Oh! E outro! Oh! E o terceiro! A Envias! Ele pode pegar outro aqui também! A Envias! A Envias! A Envias! A Envias! A Envias! O que é isso? O que é isso? Para finalizar, um Ace brutal que vem da China, mas que ela acha original, Ben... Mano, sei lá o nick. Benetet, jogou, sobre economizar bala, teve tapzinho, sensacional. E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, dois vídeos no canal, cachorro com 337, todos os dias. Se você curte um conteúdo de qualidade, relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito para vocês, se inscreva aí, ative o sininho, e passe aqui todos os dias, e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, Manos, eu e o Rio, ficando por aqui, até o próximo vídeo, no canal 41337. Fá!